Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim Firme ao Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti, assim eu sei, eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar a minha fé e consolar o meu coração Pois o que chora ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar a minha fé e consolar Ele consola o teu coração nesta manhã Pois o que chora ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Amém, Jesus Que gostoso te ouvir, Jamara É daqui a pouco, tá? Maravilhosa, que gostoso, né? Que maravilha Olha, sair de uma grande mulher e ficar do lado de uma outra grande mulher E daqui a pouco receber outras grandes mulheres, né? Empreendedoras que fazem toda a diferença Gente, hoje eu tô recebendo aqui a minha queridíssima Patrícia Leal Que já está aqui no estúdio com a gente Tava aqui ouvindo as canções E eu aqui chegando mensagem uma atrás da outra, viu Patrícia? Aqui é mensagem uma atrás da outra Nós vamos conversar com ela Que na verdade é diretora geral também, né? Do IMEP E como eu falei, oito anos à frente de uma prefeitura como mulher E segundo informações, isso aqui não são informações dadas por você Mas são informações dadas pelo povo de altos As mulheres, né? Agradeceram muito na sua administração Oito anos de uma mulher firme, forte, com fibra Uma mulher que verdadeiramente olhou pela cidade Mas olhou pela cidade num todo Vendo a sociedade E isso é muito bom Porque faz você estar hoje aqui com a gente Onde a gente pode te valorizar E valorizar essa mulher que você é Uma mulher que, segundo as informações A própria cultura era muito bem administrada por você Você verdadeiramente gostava de cuidar das mulheres E fazer com que as mulheres tivessem oportunidade de crescimento Então tudo era muito zeloso Por que a gente fala isso? Porque é uma mulher que se manteve durante dois mandatos À frente de uma prefeitura Porque o povo aceitou E se o povo aceitou, teve uma boa administração E aí no Dia Internacional da Mulher A gente fala de uma mulher também Que é diretora-geral do IMEP E aí é uma outra responsabilidade gigantesca Porque deixa de comandar uma cidade Durante oito anos E passa a comandar uma responsabilidade dentro do Piauí Não é isso, Patrícia? É E eu queria que você me contasse um pouco da tua história Primeiro, é um prazer estar te recebendo aqui Bom, gente, a nossa ex-prefeita de Altos Diretora do IMEP Foi convidada por nós Justamente como referência De todas as grandes mulheres Que representam tão bem também o Estado E ao mesmo tempo representou tão bem o município Sim Primeiro, lhe agradecer pelo convite Agradecer aqui o dia Dizer que é um prazer enorme estar aqui No seu programa De fato, eu fui prefeita oito anos de Altos E eu me dediquei muito Dei o meu melhor Me dediquei muito Dei muitas oportunidades a mulheres A minha gestão era composta pela sua maioria de mulheres Então, isso mostra que a oportunidade foi dada E elas deram show de gestão também Então, e agora com esse novo desafio De ser a diretora-geral do IMEP Que é um desafio novo na minha vida Mas que graças a Deus eu estou adorando A equipe é uma equipe muito boa Comprometida com o trabalho Enfim, eu estou gostando muito desse novo desafio Nossa, com esse desafio Como é que fica a mulher, a mãe? Me conta um pouco dessa história É, na realidade, Vanusa Eu não sou mãe Eu não tive Deus não me deu a graça de ser mãe Eu tive uma gravidez de gêmeos Mas com antes dos seis meses Eu perdi os dois bebês Então, mas assim Hoje eu entendo que a vontade de Deus A gente não questiona Não deixou de ser mãe durante seis meses? Eu acho que ele tinha uma missão para mim E eu cumpri a minha história Uma história de superação Eu sou filha do ex-prefeito de Altos Que foi assassinado no exercício do mandato E eu entrei com uma vontade muito grande de realizar Eu entrei com uma vontade mesmo De arregaçar as mangas E trabalhar e tirar Altos Daquele estado em que eu encontrei Sim E, graças a Deus, hoje Quando eu vejo o resultado do IBGE Do censo do IBGE Altos cresceu na minha gestão Oito mil habitantes Cresceu em infraestrutura Cresceu no esporte Cresceu em todas as áreas Então, eu fico muito feliz Quando eu olho para trás E vejo que todo o meu esforço Minha dedicação E tudo que eu abdiquei De projetos pessoais Valeu a pena Porque você vivenciou isso Quando você entrou Para administrar a cidade de Altos Durante dois mandatos Você se entregou por inteira Me entreguei Então, é exatamente isso Que eu quero dizer para você Que hoje eu olho para trás E mesmo não tendo realizado Algumas coisas pessoais Que eu queria ter realizado Mas eu olho para trás E digo Poxa, valeu a pena Eu honrei o nome do meu pai Eu honrei o meu nome Eu fiz Eu dei o meu melhor E isso me gratifica muito É muito bom Eu entrar na cidade hoje E ver a Patrícia Leal Em cada canto da cidade E eu tenho certeza Que o povo de Altos Reconhece isso Reconhece o meu trabalho Reconhece sim Reconhece sim E você incentivou muito as mulheres Nesse crescimento Nós estamos vivenciando uma época De empreendedorismo Mas principalmente de talentos E muitas mulheres Que não podiam mostrar o seu talento Elas puderam mostrar mais e mais Mas tudo isso Enraizado ao que foi feito Claro E eu fico muito feliz Quando eu cheguei aqui hoje Que vi várias mulheres Cada uma na sua função E na sua determinação De exercer alguma coisa E ser boa naquilo que faz Então é muito bom Quando você vê a mulher crescendo Eu adoro ver a mulher Entrando na política Porque a política Ela realmente tem que dar Essa renovada Ela tem que ter mulheres mesmo Porque a mulher Ela consegue uma coisa Que o homem não consegue Ela consegue realizar 10 mil coisas ao mesmo tempo E organizar tudo Nós conseguimos fazer A gente está bem aqui Fazendo uma coisa E consegue fazer outra E consegue fazer outra E isso é uma realidade E só nós mulheres Conseguimos isso Então Para mim foi um desafio Repito Como prefeita Porque eu abdiquei De ter filhos Enfim Não insisti mais na gravidez Porque eu queria Registrar o meu nome Na história de Autos Como a filha do prefeito Que foi assassinada E que fez o que o pai Queria ter feito Então assim Hoje eu ando De cabeça erguida Na cidade Eu ando muito Tranquila Daquela missão Que eu cumpri E eu vejo Como eu lhe disse Repito Fico muito feliz Quando eu vejo Mulheres entrando na política Eu acho que a mulher Ela tem esse Esse sentimento Não sei se o instinto Materno leva a isso Mas a mulher Ela é mais Ela é mais sensível A determinadas coisas Ela se preocupa Com o detalhe E quem se preocupa Com o detalhe Se preocupa com o macro Então eu acho que a mulher Ela realmente é um exemplo De mulheres Nós temos várias mulheres Que são exemplos A ser seguidos No nosso estado No nosso Brasil E o nosso estado Está crescendo Cada vez mais E empreendedorismo Você abre o Instagram E você vê ali Só mulheres empreendendo E mulheres crescendo Seja no ramo da estética Seja no ramo da política Enfim Em todos os ramos E você vê a mulher Batalhando Pelo seu dia a dia E aí é mãe É dono de casa É companheira E vai para a academia E vai enfim Muito bom Agora sim Chega a gente só de olhar A gente ufa É verdade Agora sim Como diretora geral Do IMEP Outra responsabilidade Gigantesca É O IMEP Foi uma 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 surpresa Que o governador Rafael Fonteles Me confiou E eu agradeço Ele demais O governador Pela sua confiança E eu estou dando O meu melhor Da mesma forma Que dei na prefeitura De Alça Eu estou dando O meu melhor O IMEP Hoje ele já tem Uma outra cara Exatamente Quando você entra No IMEP Você já vê ali A cara feminina Você vê os cuidados Os detalhes Então assim Eu me preocupo muito Por onde eu passo Vanusa De deixar realmente Uma boa marca Afinal de contas Gestão pública Não é fácil Porque a gente Quer realizar E quer fazer Com rapidez E a gestão pública Ela tem todo Um trâmite legal Que deve ser seguido E toda uma burocracia Que tem que ser Fez Que é seguida E uma responsabilidade Que muitas vezes Você quer Mas você não pode Do jeito que você quer Nós quando queremos Comprar uma coisa Para casa A gente vai ali No comércio Compra Você tem o dinheiro Você compra e tudo Mas na gestão pública Você tem o dinheiro E nem sempre você pode Ali fazer aquela compra Você tem todo um trâmite Que você tem que obedecer Então gestão pública Não é fácil É uma coisa Que você realmente Tem que ter paciência Jogo de cintura E muita disposição Para quebrar barreiras Bom O que nós sentimos Hoje de felicidade Primeiro É em te parabenizar Pelos oito anos Que você passou À frente Da prefeitura De altos Porque eu acho Que isso é um reconhecimento E é uma valorização De uma mulher Que esteve lá Que se manteve lá E obviamente Porque o povo quis E a gente fica feliz Mais feliz ainda E ao mesmo tempo Parabenizando o próprio Governo do Estado Por estar valorizando E reconhecendo O talento das mulheres Piauíenses E colocando elas Em posição E eu tenho certeza Que será com certeza Uma administração Diferenciada E o povo vai ver Justamente Porque vai ter a presença Da soma Das mulheres Ao lado dos homens Porque sendo uma Diretora geral Ela vai trabalhar Com homens e mulheres Com certeza Então eu quero te parabenizar Já te desejar Boa sorte Que Deus lhe abençoe Lhe guarde Lhe proteja Lhe dê saúde E coragem Todos os dias Para você levantar E fazer com que os dias Sejam melhores É verdade Eu que agradeço A oportunidade De ter estado aqui No seu programa Para mim é sempre Um prazer Uma honra E nesse dia especial E eu já estou lamentando Que já está chegando ao fim Você vai agora falar Para as mulheres de altos Também As mulheres de todo O estado do Piauí Nesse momento Eu desejo a todas As mulheres piauienses Em especial As altuenses Que Deus possa abençoar Cada um de nós Que Deus possa Nos dar sabedoria Para que nós possamos Todo dia Ao levantar Que nós possamos Ter o direcionamento De Deus Para aquilo Que a gente quer Executar Muito obrigada Pela sua presença Eu que agradeço Que Deus te abençoe Um grande abraço Um abraço a todos